Olá! Sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, deixa eu falar com vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, pois assim estarão me ajudando no crescimento do canal. Agora eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol. Será um prazer muito grande ter vocês aqui. E ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. E agora vamos para a proposta da aula de hoje. Gola de cachecol unissex, cores da bandeira do Brasil. Bora, Tricotar! Vou dar início colocando 20 pontos na agulha número 5. Pronto, 20 pontos. Dou uma amarrada, os pontos não soltarem. Agora eu vou iniciar fazendo 5 pontos em tricô. Faço a mão pra trás, 5 pontos e meia. E agora eu vou iniciar fazendo 5 pontos em tricô. Lampo a frente, volto a fazer 5 pontos em tricô. Volto pra 5 pontos e meia. Como na carreira anterior eu fiz 5 pontos em meia, agora eu inverto. Eu faço 5 pontos em tricô. E vou estar acompanhando os demais pontos. Todas as carreiras do avesso eu vou fazer essa sequência. Vou completar 8 carreiras, aí eu retorno pra falar com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, já completei as 8 carreiras. Eu tenho 5 pontos em tricô. Vou fazer 5 pontos e meia agora. Faço a mão pra frente e faço 5 pontos em tricô. 5 pontos e meia. E assim eu vou completar mais 7 carreiras. Acompanhando os pontos. Aí eu retorno novamente pra falar com vocês. Pronto, terminei mais uma sequência de 8 carreiras. Agora eu tenho aqui 5 pontos e meia. Vou fazer 5 pontos em tricô. E vou estar fazendo essa sequência aqui por 55 centímetros. Aí eu retorno pra falar com vocês. Pronto, já terminei os 55 centímetros. O próximo passo é ensinar a fazer os arremates. Vamos lá. Farei 2 pontos. Passo o primeiro sobre o segundo. Solto o ponto. Tenho 2. Passo o primeiro sobre o segundo. E continuo a sequência até o final da carreira. Até restar o único ponto. O último ponto. E vou passar dentro do último ponto pra não soltar. Nesse espaço aqui eu vou fazer a costura, que é pra fechar a faixa. Deixa eu indicar pra vocês um vídeo que está no canal publicado, o qual eu ensino a costurar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar a faixa ao meio. Eu vou pegar no espaço da costura. Vou unir aqui as duas partes. Aí eu posso dar um nó aqui na lã, tá? Pra ela não sair. Ainda dobrando a faixa. Eu vou aqui na retinha, olha. Se eu tenho a faixa aqui, eu vou até esse espaço. Vou colocar mais outra lã pra marcar. Vou começar com a cor amarela. Após eu levantar os pontos, eu vou colocar na agulha. Vou colocar mais uma lã pra circular. Pronto. Vou continuar levantando os pontos. Pronto. Mais uma vez, eu vou colocar na agulha circular. Pronto, eu vou continuar levantando os pontos com a agulha de crochê, até eu chegar nesse espaço perto da lã preta, aí eu retorno pra falar com vocês. Pronto, eu já levantei o primeiro espaço, tá? Deu 50 pontos. Eu levantarei os 50 pontos seguintes, aí eu retorno pra falar com vocês. Pronto, eu já levantei os 100 pontos, tá? A mesma quantidade que deu na parte da frente, deu na parte de trás. Eu coloco a agulha aqui no primeiro ponto, faço um ponto e solto. É o mesmo processo da agulha tradicional de tricô. E continuo fazendo ponto e meia. Tricotarei 6 centímetros na cor amarela, aí eu retorno pra falar com vocês. Vou cortar um pedaço da lã, eu vou introduzir a agulha de crochê aqui, faço a lã e vou dar um nó. Pronto, agora eu dou continuidade ao trabalho. Vamos lá. Tricotarei mais 6 centímetros na cor azul, aí eu retorno pra dar continuidade ao trabalho. Pronto, estou voltando. Completei mais 6 centímetros na cor azul. Eu vou cortar um pedaço da lã. E agora, finalizando, eu vou pra cor branca. Com a agulha de crochê, eu vou puxar um pedacinho da lã branca. Vou dar um nó na lã. Farei 4 carreiras apenas na cor branca, aí eu retorno pra ensinar a fazer o acabamento pra franja. Terminei as 4 carreiras, farei 2 pontos e meia. 2 pontos e meia. 2 pontos juntos e meia. E dou uma laçada. Essa sequência, eu farei até o final da carreira. Pego 2 pontos juntos e meia. E dou a laçada. Continuarei a sequência até chegar nesse ponto aqui, que foi o primeiro ponto da agulha circular. Aí, eu retorno pra falar com vocês. Pronto, cheguei no último ponto da carreira. Faço ele normal. 1 ponto e meia. Farei o arremate agora. Vamos lá. Faço 2 pontos e meia. Faço o primeiro sobre o segundo. Vou no ponto seguinte. Ponto e meia. Faço o primeiro sobre o segundo. Aí, eu tenho a laçada. A laçada, eu faço ela normal, em ponto de meia. E passo o primeiro sobre o segundo. E vou dando a sequência. Olha. Mais um ponto. Faço o primeiro sobre o segundo. Vou pro ponto de laçada. Faço em meia. Faço o primeiro sobre o segundo. Farei o arremate até chegar no último ponto. Aí, eu retorno pra ensinar vocês a colocar as planjas. Deixa eu passar pra vocês. Olha, eu já cortei alguns fios com 40 centímetros. Faço a primeira dobra. Mais uma dobra. Coloco a agulha onde eu fiz a laçada. Dou uma puxadinha. E passo a franja dentro do ponto. Dobro uma vez. E a segunda dobra. Eu tenho um fio de 40 centímetros. Eu dobro uma vez. E a segunda dobra. Vou pegar a agulha de crochê. Vou pôr no ponto que eu fiz a laçada. Faço a lã. E faço esse processo aqui, ó. Aí, dou uma puxadinha. Eu pego o fio, dou a primeira dobra. Mais uma dobra. Vou pegar a agulha de crochê. Vou colocar no buraquinho aqui da laçada. Dou uma puxadinha no ponto aqui. E passo os fios aqui dentro. E dou uma puxada. Eu vou terminar de colocar a espanja nos outros espaços. Aí eu retorno pra mostrar o trabalho pra vocês. Pronto. Estou retornando pra mostrar o trabalho pra vocês. Pronto. Olha aqui a gola catecol. As quatro cores da bandeira do Brasil. Verde, amarela, azul e branca. Eu quero agradecer a vocês que estão me acompanhando no canal. Muito obrigada. Quero agradecer a Deus por estar me acompanhando no projeto de ensinar tricô. E até a próxima aula.